Fala galera, aqui é o Vane, estamos com mais um vídeo de Free Fire e no vídeo de hoje tem muita novidade mas lembrando aí pra você deixar o seu like, se você for novo se inscreve no canal não esquece de ativar o sino pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal e agora sim vamos pro vídeo e bora aqui começar essas novidades com algumas coisas aí que vão chegar pra gente esse mês e nos próximos dias né, eu vou começar primeiro com as coisas que vão chegar nos próximos dias tá vamos começar com a skin da carga extra nocaute galera essa skin aqui ela vai chegar amanhã pra gente no... eu acho que vai ser escolha royale não tá dizendo né, na verdade não tá dizendo no banner mas geralmente é escolha royale, eu acredito que vai tá sendo sim escolha royale tá vindo algumas coisas aí nessa temática do nocaute né e aí veio, no caso vai vir amanhã essa skin pra gente e aí galera, agora a gente vai pro dia 9 dia 9 do 3 ó, pra vocês verem vai ser sábado esse sábado vai chegar o punho nocauteador lembra, eu falei ontem eu acho pra vocês né que esse punho aí, geralmente ele chega junto com o conjunto né só que aí o conjunto veio sozinho dessa vez e aí provavelmente o punho ia chegar sozinho em algum lugar também aparentemente vai ser talvez torre de tokens ou escolha royale não tá dizendo aí nesse evento qual que vai ser esse daí a gente não sabe mas eu chuto pra vocês como de costume ou torre de tokens ou um escolha royale aí a gente vai ter que esperar pra ver o que que realmente vai tá dentro desse evento do punho nocauteador aí a gente também tem aqui galera um outro evento que vai chegar nos próximos dias pra gente que é o conjunto encarnação do urso que tem até um efeito de urso assim atrás do personagem ficou bem legal hein se eu tiver a imagem dessa skin eu mostro ela pra vocês mas ela também a gente não sabe qual evento que vai vir mas como de costume sempre é escolha royale então eu acho que o mais provável aí vai ser um escolha royale mesmo tá bom e aí agora a gente tem outros eventos que vão chegar aqui pro mês de março temos o caça aos coelhos que eu recomendo aí que vocês vejam o último vídeo que eu fiz pra vocês porque eu mostrei aí as principais recompensas gratuitas desse evento aí do caça aos coelhos vai ter duas skins de personagem de graça tá bem interessante mas então vamos pular né começou dia 1 de março né e vai terminar no final de março dia 31 que tem esse mês peraí deixa eu ver aqui pra vocês esse mês tem 31 mas agora a gente vai galera pro dia 20 dia 20 do 3 vai chegar aí o servidor avançado da OB44 algumas pessoas estavam me perguntando pra comentar aí sobre o servidor avançado ainda eu não tenho informações pra vocês do que que vai chegar quais serão as novidades aí quais serão os eventos ou algum novo personagem alguma nova arma não tem nada ainda galera mas a gente sabe a data vai ser dia 20 na quarta-feira e aí é provavelmente as inscrições vão começar alguns dias antes eu acredito que vai chegar essa semana as inscrições hein galera essa semana ou na semana que vem chegam as inscrições do servidor avançado e aí eu vou avisando vocês quando chegar alguma novidade aí do servidor avançado tá mas sim vai ter servidor avançado esse mês bem perto né parece que o tempo passa rápido né e aí já vai chegar outro servidor avançado e aí galera agora a gente vai pro dia 27 do 3 que vai chegar esse mês ainda mais um evento de páscoa que vai ser um deixa eu ver galera um escolha royale né como como sempre né escolha royale com MP5 coelho na cenoura que é bem legalzinho galera eu gosto desse MP5 que é um coelhinho né ela tem um formato de cenoura a arma eu acho que ficou bem legal essa skin eu não lembro se ela já tinha vindo aqui pra gente mas ah eu tava olhando aqui e ela realmente veio no ano passado também no evento de páscoa e aí o que vocês acharam dessas coisas aí que vão estar chegando nos próximos dias mas ainda galera vai ter outras coisas também tá não vai ter só isso ontem eu fiz um vídeo também coletando várias coisas que a Garena me mandou e elas provavelmente vão estar chegando todas esse mês entre elas tinha dois coelhões galera o coelho azul e o coelho vermelho e lembrando galera que não tem apenas esses dois coelhos tá temos aí quatro né eu acho que são quatro tem o amarelo tem o roxo o vermelho e o azul e aí galera é bem provável que os quatro estejam juntos a Garena só mandou pra mim dois né que foi o vermelho e o azul mas os outros eu acho que eles vão vir juntos então pode ser que tenha um token royale com todos juntos eu acho que seria mais fácil de pegar se vier tudo separado aí fica meio complicado né porque meio que são a mesma skin com outros detalhes né outras cores acho que seria legal todas no mesmo evento então é meio que já confirmado que vai chegar esse mês e já que eu tô falando dos coelhões galera é a Garena recentemente no Instagram postou aí sobre o evento de Páscoa né que é o caça aos coelhos se prepare que a caçada começou quem aí já tá seguindo as pegadas do coelho eles postaram aí e aí galera uma pessoa comentou lá no no perfil deles pra trazer os coelhões ó traz os coelhões pra nós galera e aí a Garena colocou avisa que tem coelhão pra todo mundo o que que eles quiseram dizer muita gente tava falando perguntando vai ser de graça né já que eles falaram vai ter coelhão pra todo mundo como assim o coelhão vai ser de graça um dos coelhos vai ser de graça será que é o original ou será que é o reciclado ou será que eles quiseram dizer que todos os coelhões vão estar vindo entendeu tem depende da interpretação né muita gente interpretou que eles tão falando que vai ser de graça mas olha eu olhando aqui galera deu a entender que eles tão falando que vai chegar os coelhões é isso que eles quiseram dizer porque vai ter duas skins de graça de personagem no evento de Páscoa será que eles vão trazer uma terceira que seria um dos coelhões eu acho que é difícil mas só pra comentar aqui pra vocês porque muita gente tava falando aí sobre esse comentário da Garena no Instagram né e aí se vocês forem lá ver na postagem eles comentaram isso mesmo mas depende da interpretação né o que você achou será que vai ser de graça ou será que eles só estavam falando que os coelhões vão vir mesmo mas é isso galera espero que vocês tenham gostado aí das novidades se você gostou já vai deixando seu like se você for novo se inscreve no canal não esquece de ativar o sino pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal e agora sim tchau galera até o próximo vídeo tchau tchau